E aí rapaziada, deixa o like no vídeo aí mano, não esquece de deixar o like no vídeo mano, compartilha com o teu amigo pra não pegar 1 milhão de inscritos aí mano, se inscreve no canal que você for novo, ativa o sininho moleque, tamo junto mano, fica com o vídeo aí mano, não esquece de deixar o like que é muito importante, beleza? É nóis, valeu e fica com o vídeo mano, vamo pra lá, vamo pra aquela cidade ali ó, que é uma cidade ali que o bagulho vai ficar, tenho certeza que eu vou me dar bem nessa cidade aqui rapaziada, é claro, mano eu tô Dima 1 né, eu não consigo sair de Dima 1 rapaziada, ah, jura? Pô, porque pra gravar eu tenho que gravar ruxando, se eu for pegar mestre mesmo, vocês não vão gostar, porque eu vou pegar, vou camperar, vou fazer a estática maneira, mas pra gravar a gravação eu tenho que gravar ruxando rapaziada, vocês querem ver aqui, vocês querem ver morte, é verdade, então na gravação parceira vai ser só ruxando, se eu não ganhar é porque eu tô ruxando né, aham, porque na estática que eu faço mesmo, o bagulho fica envolvente, bora, pular aqui em cima aqui, ah merda, você parece burro? Ah, interessante, ah, nem precisei pular ali em cima, já tem o cara ali, Carlin já viu o cara ali, ó, ó, o Kafa já viu o cara, vai tomar, vai tomar, opa Vai morrer Sinceramente, o cara não tá tomando dano né, o que eu posso fazer quanto a isso, tem que, cadê, cadê, tá lá Dei bala, dei bala, só pra ele ficar com medo de mim mesmo rapaziada, mentira Fica com medo de mim mesmo que eu te dei bala rapaz, cega hein, fica tranquilo aí, só tu vai tomar bala meu pai Mano, eu tenho que pegar uns itens aqui, uma coronha, esses bagulho assim, senão eu nunca vou acertar tiro no cara em movimento ali andando né Certamente que sim Porque só pegar a M4 cru sem equipamento nenhum não dá Então vamos pra frente, vamos pegar os equipamentos, tô aqui no aberto, tô, isso é um merda mesmo Olha onde eu tô, no aberto, é pedir pra tomar bala, nunca faça sorriso rapaziada Se tu ir no aberto assim, tu tomar bala legal dos caras, os caras vão te ver ali, olha ali o otário ali Maltrouxa, mano, ela não aberta, tá achando que é quem? Hum, imortal tu não é, menor, vai começar a meter bala em mim até eu morrer, cair morto no chão deitado Que onda é essa, meu irmão Obrigado? Olha ali o cara ali Caralho, quase que eu morri Mais do que um lixo Kit, kit, kit O cara tem kit Se esconde, se esconde Mano, ó, nunca façam isso, vocês ir ruxando aberto assim, ó Tacar o... Foda-se pra tudo e sair ruxando, tá ligado? Nunca façam isso, não façam Não façam porque vai dar ruim pra vocês, rapaziada Tem um tempo que eu dei cagado, o cara quase me matou Ele deve tá puro da vida quando eu vi meu sangue ali, quando eu morri Pô, o cara deve tá como? Me xingando demais aí agora, puta puta Porque se ele não estivesse puro comigo, ele ia me dar um like É isso que eu acho Essa é a minha opinião Que coisa absurda Eu quero só aquele maluco, mano Aquele maluco que apareceu ali e sumiu, tá ligado? Sumiu! Bora, me dá uns equipamentos maneiros aí Rapaziada Luiz T que atualizou, tá ligado? A sensibilidade mudou Tá estranho demais Eu tô todo dois Tô ful dois Eu quero ficar ful três Não interessa Cadê aquele cara? Aquele cara de vermelho Eu tô, tô... Eu tô com aquele cara de vermelho que eu acho que ele vai me matar, mano Que eu tô cirmado Eu vi vultos Será que esse cara matou o cara de vermelho? O cara de vermelho pegou um carro e meteu o pé Vamos subir aqui, ó Ficar no aberto Só pros caras tentarem dar tiro em nós Só que eles vão dar um tiro e vão errar o resto, né? E a gente vai saber a localização dele Porque a gente tem que ficar no aberto pra drogar tiro, parceiro Não, nada a ver, irmão Tem um bagulho de par colete ali? Cara, eu tenho quase... Se eu vir um par esse colete aqui, o cara vai me dar teco Olha só, abertão aqui, parceiro Ó Aí o pé Corre daqui Corre daqui, moleque Como não tá tendo ninguém aqui agora pra me matar Eu vou ficar aqui um pouquinho e vou esperar Dois mil anos depois Porra, fiquei aqui mó tempão, rapaziada Ninguém brotou aqui, tá ligado? Fiquei de camper mesmo Porque eu tô ruxando Já tem três gravações que eu fiz E tô ruxando e tô morrendo Então essa aqui não vai... Essa aqui vai ser diferente, tá ligado? Olha o abertão que a gente vai ter que correr Vamos tomar bala? Vamos Mas somos... Ó, ó, ó Ó Ó Ó Vai se lascar Morri pra Débora Mano, eu morri pra Débora Débora, você É ordinária, Débora Não quero saber, mano Débora, você Você é vacilona, Débora Na moral, muito vacilona você Fala pro reto Aí, se tu morrer pra esse cara aí também Aí Se tu morrer pra esse cara aí é sacanagem, Débora Cara, eu catava de lança Quase que ela morre Olha só, cara Que infeliz Papo reto Vou torcer pra Débora, mano Só porque ela me matou Vamos torcer pra Débora, rapaziada Tá me luteando Não tem nada pra você lutear não, querida Sai daí, pô Isso Olha o cara ali, ó Mata o cara ali Tu é cega, Débora A Débora é cega O cara agachando no chão, Débora Ô, Débora Ela tá de brincadeira com a minha cara, Débora Lá, ó Tá ali no cantinho, Débora O cara tava ali Ele engateou até a árvore A Débora não viu A Débora é muito cega Como é que ela me matou? Como é que ela me viu? Tá de sacada Tu me viu, cara O tamanho do chifre que eu tava usando Era muito grande, né, Débora Só cega Pô, pelo amor de Deus, Débora Que raiva da Débora que eu tô agora, mano Débora Não vai pro aberto, não, Débora Fica dentro da sua casinha, Débora Pra você ganhar o jogo Já que você é cega Você não vai ver em ninguém, Débora Mano Bota Hashtag Débora cega, mano Bota uma hashtag Débora braba, não É cega mesmo É muito cega Nunca vi Como é que ela não viu o cara engateando ali, ó Mano Tava nítido Tava nítido Ela nem mira pra atirar Como é que ela me matou? Essa Desgrama, mano Ah não Morri pra Débora Morri pra isso, mano Morri pra isso Mano Morri pra Débora Não acredito Olha aí Ela nem mira pra atirar, mano Ela acertou a minha cabeça de Pô, de Cagona que ela é, mano Ela vai ganhar o jogo Por causa que os caras vão pegar gás, mano É isso mesmo? Vai ganhar o jogo Ah é, o cara O cara do começo Que ela não viu, ó Tava engateado Esse cara é ruim Débora vai ganhar o jogo É isso, né É Débora É sua cega Se tu mata ele antes Tu nem precisava matar agora Pelo amor de Deus, hein Débora Vou falar pra você, cara Débora é muito doida Eu e o Cadu aqui Os mais bravos do YouTube Acabamos de ganhar uma ranqueadinha aqui E nós vai ganhar outra seguida Fala pra eles, Cadu É isso Mentira que tu tá com uma rola na boca aí E tu tá falando que tá batendo um pratão Não é não, rapaziada Fala aí Tá a irmã, moleque Tá a tua, aquela cadela Minha irmã é careca Seu irmã não tem nem cabelo Jura? Seu irmã parece até um orangutango Sai, minha irmã parece o Caio Não é não, bora cair Nem tu puxando nada, moleque Bora cair em pique Eu ia te avisar, só que eu esqueci de falar Faz uma minha irmã, tu não esquece, né? Não, porque tua irmã, pô Já é gastada naturalmente Ai, calma, o malucão lá pra baixo, mano Caralho Porra, é isso que aconteceu aqui, mano? Fui tentar matar o cara lá em cima Não achei nenhuma arma ainda Bora pra aquela casalha Aquela casalha sempre tem arma boa Chega aí Vamos lá, vamos lá Saiu Ah não Porra O cara pegou minha fama Tu pegou minha fama, moleque Eu amo famas Eu amo Não entendi seu nome Não interessa, palhaço Caralho Pode perder a mochila também Olha só isso Caralho Sai, otário Sai Aí, ó Tem três mochilas aí Se eu perder Se eu pegar ela de volta Ah não Pode Otário, moleque Zé Lutinho Olha o cara lá Fuzila, fuzila mesmo, ó Bora pular Bora pegar ele Aí, ó Tá ali, tá ali Não vou lá Puta mal Vou deixar Ai, tô meio do outro lado, capa Fudeu, fudeu Ali no muro Caralho Arrombado E agora fudeu Me ajuda Pelo amor de Deus Olha lá, olha lá Caralho Fuzila, fuzila Boa, moleque Caralho, fudeu E aquele cara ali, tu matou? Matou Matei, mano Boa, boa, boa Ai, mano Tu só matou Porque quanto mais feio tu é Mais dano tu dá, tá ligado? Que tu assusta os caras com a tua feiura Por isso que eu tava usando tu como a feiura principal aqui Consegui matar o cara, né? Ué, mano Não se sinta ofendido, cara Eu também tenho essa habilidade Ah, mas a tua habilidade tá um pouco inferior à minha Porque eu sou muito mais feio Ué, mano Não diga assim, cara Eu pareço um rato Olha a cara do meu boneco Eu pareço até um... Até um camundongo Uma ratazana Acabei de crer que eu não peguei a merda da 4X Tu pegou? Não, tá maluco Tu pegou a 4X, moleque Tá maluco Pô, até mó ladrão, mano Teu carioca do cara Ué, moleque Fale com isso não, moleque Eu já falei que eu não vou de carioca, mano Fale pro reto Aí, vem aqui, mano Tenho um colete de três pra você, amigo Bora correr pra lá Pô, mano Vou correr não Porque eu tenho moto agora Caralho Você é mó metido, hein Eu sabia que se você tivesse uma moto Alguma coisa assim Você ia ficar metido Eu sabia Não, também não quero, não Essa porra aí não dá nem pra me subir Então vai pra aí, então, pô Olha lá, tem até skin de moto Esse moleque rico do caraca Já então, mano Fala comigo mais não Então também, já então Não fala comigo também, não Ô, moleque Tu tá me seguindo por quê? Alguém pode avisar pra ele Que eu não tô escutando ele? Rapaziada Fala pra esse moleque Que ele é um merda Ah, rapaziada Na moral, mano Manda esse menor, cala a boca Chaca pra cá, é Vou pegar esse air drop aqui Tem a SVD ali Tá ligado, mano Só que eu não gosto de jogar de SVD Quem quiser jogar de SVD Vai lá e pega a porra da air drop Tá, eu acabei de avistar um inimigo ali Mas não vou avisar Porque ele é otário Não, eu acabei de ver ele no 120 Acho que esse cara tá vendo a coisa Porque não tem nada aparecendo aqui Atrás do poste Atrás do poste Não vou avisar a localidade Porque como? Vai, caralho Tomando a aposta Caraca, mané Caralho Tem dos dois lados, mano Aí Desculate, mano Só pra afundar Onde que veio esse outro? Caraca, eu ia tomar Ai Eita, porra Caraca, da onde? Cuidado, quase Mano, nem vi esse maluco vindo, mané Caraca, da onde? O, 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 k